Esse é o DJ Vitinho, né? Tem que respeitar Se é o DJ Rosa, o moleque é boladão O moleque é boladão O DJ L.A. tá ostentando o beat, pô É o canal hit dos bailes, só manda ela uma balançada Com todo o respeito, eu sei que tu tem a manha Com todo respeito, eu sei que tu tem a manha Vai descer no piróia, tu desce e se arregoia Vai descer no piróia, tu desce e se arregoia Vai descer no piróia Vai descer no piróia Que a tropa do mano, que é o acho do momento O Red que tá cantando, que vacila e joga a terra Vai descer no piróia, desce até o chão vadia Desce com o piróia, sobe com o piróia Desce, 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 desce com o piróia 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 Esse é o DJ Vitinho, né? Tem que respeitar Se é o DJ Rosa, o moleque é boladão O moleque é boladão O DJ L.A. tá ostentando o beat Com todo respeito, eu sei que tu tem a manha Com todo respeito, eu sei que tu tem a manha Vai descer no piróia, tu desce e se arregoia Vai descer no piróia, tu desce e se arregoia Desce, desce, desce até o chão vadia Desce com o piróia, sobe com o piróia Desce, 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 desce com o piróia Desce, 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 desce com o piróia Desce, 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 desce com o piróia